Seu João é um exemplo de pai e marido. No dia a dia, ele está sempre acompanhando a mulher e a filha Luna de apenas um mês de vida. Está sendo assim desde o pré-natal da esposa. A gente fez desde o começo o acompanhamento e ele foi criterioso em dizer, olha, cante para o bebê na barriga, fale com ele, conte história, faça como se ele fosse um homem aqui na sua frente, uma pessoa real. Aí a gente fez tudo isso e de fato o bebê até correspondia. Tinha algumas vezes que eu achava que ele me chutava quando eu pegava nele assim, ela correspondia. Para a esposa, que é mãe de primeira viagem, a dedicação e o cuidado do marido tem sido agradáveis e ajudam a tornar a rotina mais prazerosa. Foi um acompanhamento desde o começo até o final e ele sempre me acompanhava nas consultas. E é muito bom porque a gente se sente mais segura, o marido está ali do lado. A participação ativa de Seu João durante a gravidez na mulher foi incentivada e assistida pelo programa Pré-Natal Masculino e Saúde do Homem. A ação, promovida pela Prefeitura de Teresina por meio da Secretaria Municipal de Saúde, visa aumentar a participação paterna durante a gravidez e desenvolvimento dos filhos. Na manhã desta quarta-feira, dezenas de homens participaram de uma palestra sobre o assunto na unidade de saúde do bairro Planalto Uruguai, zona leste da capital. A palestra, conduzida pelo doutor Robespierre Barros, marca o aniversário de um ano de implantação do programa em Teresina. Para ele, a iniciativa tem sido um sucesso, à medida em que alerta os homens para a importância de cuidar da saúde. A nossa intenção é a participação do homem no Pré-Natal Masculino, de toda a gravidez. Quando o bebê nasce, aí não é mais o Pré-Natal Masculino, ele passa a voltar a ser atendido pela saúde do homem. Para os representantes da Secretaria Municipal de Saúde, a avaliação do programa no município tem sido positiva. Prova disso é que só aqui na unidade de saúde do bairro Planalto Uruguai, a procura dos homens por consultas preventivas aumentou 64% em um ano. Muito importante, nós estamos aqui celebrando esse um ano, que é piloto aqui nessa unidade básica de saúde e que pretendemos estender a toda a nossa rede municipal.